Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Saga com Fortaleza. Bom, no vídeo de hoje o foco vão ser as competições de mata-mata, né? Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil estou nas quartas de finais contra o Botafogo. Se a gente passar do Botafogo vai ser um feito inédito. A gente vai pegar aí talvez Grêmio ou Atlético Paranaense. Eu não cravo quem vai ser o adversário caso a gente passe, porque o Grêmio está mal no Brasileirão. Ou melhor, não está mal, mas o Atlético Paranaense está muito bem. Outro ponto também é que o Atlético Paranaense é o último campeão da competição, sabe jogar ela, né? Só para poder ilustrar melhor aqui, no Brasileirão o Grêmio está em décimo lugar. O Atlético Paranaense está em quarto, então não cravo ainda quem pode passar dessa chave aqui. Eu vou fazer de tudo para passar do Botafogo, né? Até por isso eu vou jogar todos os jogos do Brasileirão desse vídeo com time reserva, tá? E eu não vou comandar, até para agilizar o mês aí. A gente vai terminar esse mês todo aqui, né? Jogando aí as decisões contra o Botafogo e o Atlético Nacional, que eu falo agora na sequência, né? Que é a outra grande decisão nossa pelas oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Os únicos adversários difíceis que eu vejo aqui são Atlético Nacional, Corinthians e Galo só. São Lourenço é difícil, mas dá para passar. Lanús é difícil, mas dá para passar. O resto aí para mim é bem tranquilo, né? Pelo que eu vi na fase de grupos. Posso ser surpreendido também, né? Claro, não posso tirar essa... descartar essa hipótese. Mas, até por isso, né? Pelo que eu falei, eu vou revezar meu time completamente nos jogos do Brasileirão. Vou perder, com certeza, contra Palmeiras, Fluminense, Inter e Santos. Vão ser time em reservas. Porque o intervalo de descanso é muito pequeno também, né? E eu não vou comandar. Inclusive, no próximo jogo, no primeiro jogo contra o Santos, eu já vou mandar um time totalmente misto. Vou mandar um time ofensivo, porque eu já sei que eu vou perder mesmo. Então, vamos perder jogando para frente, né? E aí, quem vai jogar vai ser meu auxiliar. A gente afoga aqui nas duas grandes decisões, pessoal. Então, vamos lá. Já estamos no horário do jogo. O Galo ganhou aqui do Atlético-Guaniense, o Inter ganhou do Fluminense, né? O Inter vai subindo aí. O Inter começou muito mal a competição. Está só subindo agora, né? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou escalar, vou mandar meu auxiliar jogar, né? Vou pedir aqui uma rotação completa do plantel. Só que eu vou preservar aqui nosso goleirão, né? O goleiro eu vou mandar. O Derley não vai jogar esse jogo. Quem vai jogar ali vai ser o Kaká, né? E assim ficou legal. Poderia ser o Messias, né? O Messias tem tempo que não joga. Matheus Reis, pessoal. Esqueci de falar com vocês. Matheus Reis chegou no clube, né? Contratamos o vídeo passado. Baita de um lateral esquerdo, né? Vai fazer... Eu acho que ele é até melhor do que o Bruno Mello. A gente não vai saber ainda porque, né? Não dá pra usar. A gente não vai ver ele jogando. O ataque vai ser esse. O Elton Ney vai ser o armador. Vou manter assim, pessoal. Vou aqui e vou mandar o meu auxiliar jogar sem usar nenhum plano de jogo, né? Vamos lá. Vamos ver aí como é que vai ser esse jogo aí que o meu auxiliar vai comandar. E na sequência, já tem inscrição aqui, né? Da Sul-Americana no dia do jogo do Botafogo. Ficou em 2x2 pra mim. Tá ótimo, pessoal. Tá ótimo esse 2x2. Avaliando aqui as estatísticas, ó. 12 chutes pra gente, 15 pro Santos. Tá ótimo pra mim. Vamos ver como é que foi aqui o jogo. Nesses jogos do Brasileirão aí, pra mim, eu tô calculando que 4 pontos tá excelente. Já conquistamos um aqui. Agora é só conquistar uma vitória nesse mês aí, né? A gente tem uma gordurinha pra queimar, não tem problema, né? A gente começou fazendo 2x0, hein? Que vacilo o time deu, pessoal. A gente fez 2x0 no inicinho. Aos 11 minutos, o Santos já descontou, né? E depois deve ter fechado o caixão no final do jogo. Não, foi isso, os 90 minutos. Nossa, que vacilo. Dá pra ter vencido com o time reserva, pessoal. Olha só que beleza, hein? Tá aí, o Ayrton foi melhor em campo, né? Agora é esperar ali. A gente já poupou o time, né? Descansamos o time. Apesar que o Ayrton era bom ter descansado ele também, né? Mas tudo bem. Então, fora de casa, dia 7. Daqui a 4 dias tem jogo. E vamos lá pra esse jogo contra o Botafogo, hein? Vamos aí, pessoal, pra decisão. Decisão, confrontos de Botafogo vs Fortaleza, Flamengo vs Inter, Grêmio vs Atlético Paranaense e Santos vs Palmeiras, um clássico aqui, pessoal. Vamos lá. O primeiro jogo vai ser fora de casa contra o Botafogo, mas eu não vou ir de forma defensiva. Eu não vou pra segurar. Olha só a formação tática aqui do Botafogo. Eu vou mais ou menos na mesma formação, pessoal. Vou mais ou menos na mesma formação, que vai ser aquela formação nossa de 3 zagueiros, que vai ser a mesma praticamente, é praticamente a mesma. O Fábio se lesionou, não tinha visto isso. 4 dias de lesão, infelizmente. E o meu auxiliar escalou o time assim, né? David Areso, Jean Carlos, Uga de Felipe, Romarinho e Ayrton. Legal, gostei. Mas deixa eu colocar algumas opções aqui pra mudar o jogo. Eu preciso de laterais no banco, né? Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver. O Fernando tá lesionando, tá suspenso, né? Então vamos colocar aqui o Ereda no banco. No lugar do goleiro, vai. Matheus Reis e Ereda, Fabrício Bigode, João Paulo, atacante, né? Deixa eu ver aqui. Beleza, acho que é isso mesmo, pessoal. Vou manter isso aí que o meu auxiliar determinou. Não, na verdade, tô pensando aqui agora. Acho melhor fazer isso aqui, ó. Aí eu acho que ficou show, hein? Agora eu acho que ficou show. Será que eu arrisco o Messias? Não, eu acho que vou deixar o Nathan mesmo, viu? Não sei por que o Messias veio parar aqui. Agora ficou show, ó. Três zagueiros rápidos. Dentro do jogo eu vou aumentar minha linha ofensiva. Vou começar atacando o Botafogo desde o início. Eu acho que é a melhor coisa que eu devo fazer. Se eu conseguir um resultado positivo na casa do Botafogo ou em casa, é tranquilo. Eu jogo ali na cautela, né? Não vou defender muito, mas também não vou atacar muito. E eu acho que vai dar bom, pessoal. Acho que, apesar do time forte que o Botafogo tem aqui no FM, eu acho que dá pra passar, hein? Nosso time também não tá muito ruim, não. Tá muito bem montado. A gente tem alguns artilheiros aí. E pelo que eu vi, pessoal, o Babi, ele tá bem barato. Ele tá tipo uns 300 mil, porque ele não é do Botafogo. 300, 400 mil. Seria uma contratação pro futuro. Só que ele só chegaria ano que vem também, né? Se a gente tiver, sei lá, se a gente tiver precisando de um atacante, o Babi seria uma opção muito boa, né? Sai muito barato, né? E olha o estádio do Botafogo lotado. Só tem gente preta aqui, ó. Não tem ninguém do Fortaleza. Não sobrou espaço, né? Cadê? Não tem espaço. Tá aí, ó. Botafogo começando mal já. Ah, esqueci de um detalhe, né? Botafogo entregou a bola pra gente. É hora de mexer aqui. Vamos pressionar mais. Vai ser isso aqui mesmo, pessoal. Vai ser isso aqui mesmo. Se eu ver que deu muito errado, eu vou avaliar os primeiros minutos. Se eu ver que deu muito errado, também não gostei disso aí, Felipe Alves. Se eu ver que deu muito errado, aí eu volto. Igual agora, ó. Boa, Natan. Vai, foi pênalti? Eita, foi pênalti. Que beleza, hein? Já falei no vídeo passado. Não vou falar de novo. Esse negócio, esse VAR... Ó! Caramba! Não foi pênalti. Eu reclamei disso no vídeo passado, pessoal. Que sempre que o VAR aparece, vai assinalar um pênalti ou um... Sei lá, uma jogada que era pra ser irregular mesmo. Mas não. Agora ele assinalou o não pênalti. Gostei. Tá aí, reclamei disso no vídeo passado. Bacana demais, hein? É, não tô gostando muito dessa pressão que eu tô fazendo não, viu, pessoal? Acho que não sei se vai... Tô sentindo que vai dar merda, eu acho. São só três minutos, mas... Mas vamos ver. Boa! Boa, João Paulo! Não vai dar merda, não! Boa, Ayrton! Boa! Eu vou manter na positiva. Gabrielzinho mandou lá pro Ayrton. Ayrton lançou como ninguém. E o João Paulo conseguiu tirar do Cavalier, hein? Que beleza, hein? Três minutinhos de jogo. 1x0 no Botafogo. Começamos aí na frente a decisão, hein? Eu não sei quem foi a melhor contratação. Se foi o Ayrton ou se foi o Arezzo, hein? Os dois estão quase pau-pau aí. Os dois são muito importantes, hein? Hum... Ah, tem pedido... Ufa! Hoje o VAR é nosso favor, hein, pessoal? Mas é óbvio que tava impedido também, né? Não tava errado, não. Olha lá. O VAR hoje é nosso favor, hein? Contratamos o VAR aí, hein? O VAR já ajudou a gente em duas situações, hein? Não foi pênalti e agora gol anulado. Não, o Botafogo tá subindo com cinco, seis, sete pessoas ali. Que isso? Se a gente conseguir também emendar um contra-ataque ali, o Botafogo não vai ter ninguém na defesa, né? Intervalo de jogo, o Ayrton tá quase morto em campo. Eu prefiro tirar ele porque ele não vai ser tão eficiente e cansado assim, né? Ele já se mostrou... Ele já mostrou isso outras vezes. Vou colocar o Ayrton Nen. Tá com... Parece que a forma subindo, né? Eu queria colocar o Fabrício Bigode. Eu tô sentindo que ele é a cara desse jogo, mas eu não vou fazer isso ainda, não. Tá? Por enquanto é só isso mesmo. Ou eu poderia fazer o seguinte. Na verdade, acho melhor fazer isso aqui, ó. Acho muito melhor. Porque isso aqui é uma decisão, né? Só que o Romarinho tá com o ritmo caindo, né? A preparação dele tá caindo. Então, vamos fazer o que eu tinha programado mesmo. Vai o Ayrton Nen. E eu tô querendo ver se eu acho uma... Uma venda no Ayrton Nen, né? Vai abrir o mercado de transferência internacional. E aí a gente tenta vender ele, né? Porque ele tá bem avaliado. Acho que seria uma boa, hein? Vamos ver. Hum... Quase gol do David. Nós estamos muito melhor que o Botafogo na casa deles, hein? Oito chutes pra gente e quatro no alvo. Só que eu não vou cantar a vitória antes da hora. Porque o Galo ganhou do Botafogo na fase passada de 4x0 ou 4x1, não sei. O Botafogo foi lá e ganhou de 4x0. E aí passou. Então, pro Botafogo fazer um 4x0 no jogo de volta, pouco custa, né? O negócio é ainda cautela aqui, tentar fazer mais um pra ficar seguro e sonhar com a semifinal da Copa do Brasil, hein? Boa, David. É, agora eu não tô me sentindo muito mais... Não tô sentindo mais medo com a formação atacante, não, viu? A gente tá bem melhor com o Botafogo. Boa, João Paulo! Um chutão do Natan que virou lançamento. O João Paulo dominou como um craque de bola, né? E meteu lá. Ah, foi erro do Cavalieri também, né? Ah, não sei se foi erro do Cavalieri também, não sei. Ele mandou longe pra caramba. Acho que foi mais mérito do Natan e do João Paulo nesse gol aí, né? Tira... Boa, Felipe Alves! Maravilha, é isso aí. Já tô ansioso pro jogo de volta, hein? Que isso! O David passou mesmo com... Boa, David! Que golaço, menino! Caramba! O início do jogo eu comecei achando que ia ser uma tristeza, mas não tá a ser não, pessoal. A gente tá amassando o Botafogo. Caramba! O time do Botafogo não é ruim no FM, tá? Ele é muito bom. Caramba! Tá aí, 3x0 na casa do Botafogo, hein? Lá no Castelão, é só fazer um 0x0, 1x1, perder de 1x0, talvez. Que a gente tá na semifinal. Já podemos sonhar com essa semifinal aí, pessoal. Já tá praticamente encaminhada, hein? Essa formação, inclusive, foi a melhor que eu joguei no Campeonato Estadual, né? Que eu tinha goleado vários times, né? Mas eram times menores, né? Não era... Tipo, o Botafogo tem um elenco muito bom e tudo mais, né? Pô! 4x0! Meu Deus! Mesmo resultado que o Botafogo tomou do Galo lá na casa do Galo, hein? Só que agora a gente tá ganhando fora de casa, né? Caramba! 4x0 no Botafogo, pessoal! 4x0 no Botafogo! Eu não esperava nem nos meus melhores sonhos, hein? E 3 gols do João Paulo, hein? Head trick do João Paulo! Porque o Fábio machucou, né? Senão o João Paulo não estaria jogando esse jogo, né? Já vimos demais o replay! Bom, acabou o jogo, pessoal! Acabou o jogo! Nós fizemos uma substituiçãozinha apenas! Foram 15 chutes nossos! 5 do Botafogo! 4x0 no Botafogo! 3 gols do João Paulo! Que maravilha, pessoal! Estamos com um pé na semifinal, hein? Tá aí, resultados finais! O Atlético Paranaense ganhou do Grêmio de 3x0! Ganhamos do Botafogo! O Flamengo ganhou do Inter! E o Clássico aqui, Paulista, terminou 0x0! O Barbieri tava onde? No Newton Santos? Deixa eu ver por quê, hein? Ele quer o Felipe, né? O Felipe é nosso! Tá com o contrato se encerrando aí, né? Tá, eu tenho que renovar esse contrato, Felipe, o mais rápido possível! Só que o meu orçamento salarial tá muito ruim, né? Então tem que ver aí como é que a gente vai fazer! O Bahia ganhou do Atlético-Guaniense aqui! Mas o Brasileirão não é nosso foco no momento! O próximo jogo é contra o Inter! E mais uma vez vai ser time reserva, né? Fora de casa! Depois, contra o Botafogo, a gente vai voltar com o time titular pra poder passar de fase aí, quem sabe sonhar aí com o título da Copa do Brasil, hein? Não descarto mais, hein? Eu tô batendo na tecla de que vai ser difícil, é impossível uma Copa do Brasil, mas o meu time tá jogando bem pra caramba, né? Vamos aí pro jogo contra o Inter, fora de casa, com time reserva, mesmo que a gente perca o jogo, porque o foco não vai ser Brasileirão! O foco agora vai ser nas competições de mata-mata! Então tem que preservar meu time pra poder jogar elas! E eu fiz uma cagada muito grande aqui, pessoal! Eu, infelizmente, passei um dia de férias, eu esqueci que tinha inscrição, e eu fiquei sem Fabrício Bigode, Gabriel Cortez, Matheus Reis, Fábio... Bom, uma correção! Esses jogadores que estão aparecendo aí, eles foram sim inscritos, a maioria deles, nessa inscrição de agora, porém, na anterior não haviam sido inscritos, por isso que eles apareceram agora, e eu acabei me confundindo, não só nesse momento, como no save inteiro, né? Eu só fui entender o que havia acontecido ao final da gravação, e agora estou aqui explicando a vocês, então vamos continuar! Então, infelizmente, somente numa próxima fase, a gente vai poder inscrever esses caras aí que eu citei, né? Infelizmente! Vamos nessa formação aqui, eu vou pedir uma rotação completa pro meu auxiliar, e ele escolheu isso aqui, né? Vamos colocar ali o Kaká, Kaká não, pode ser o Rafael Dumas, né? Tem tempo que ele não joga, está até com um ritmo bom, né? No mês passado ele até chegou a jogar. E o goleirão eu não vou preservar, né? Vai ser Felipe Alves mesmo, e está um time reserva bacana, né? Está um time legal aí. João Paulo e David? Não, o David eu não vou colocar no time, eu vou colocar... Quem que eu posso colocar? O Coutinho, vai! Eu sei que a gente pode perder o jogo, não é um problema isso, perder esse jogo. Não vai ser problema. Vamos assim, vamos assim aí, ó. E vamos lá pro meu auxiliar vai comandar, pessoal. Meu auxiliar vai comandar aí, mesmo que a gente perca esse jogo. Vamos lá. Ó, e ganhamos, pessoal. Ganhamos de dois a um. Está aí, ó. Meu auxiliar é melhor que eu, né? Vamos efetivar ele aí. João Paulo fez gol, Rodrigo Amaral. Está aí, pessoal. Não preciso me preocupar com o brasileiro não, deixa com o meu auxiliar que ele ganha esse título aí pra nós, hein? Então vamos lá pro jogo contra o Botafogo. Depois vocês me falam se vocês acham isso aí, se vocês concordam com o que eu estou fazendo, né? Até pra poder agilizar o mês ou não. Se não, eu paro. Porque eu até achei que eu fosse perder os jogos. Não estava importando muito não, pessoal, pra falar a verdade. Mas como eu estou ganhando, fica aquela sensação ruim, né? Então vocês me falem aí se vocês acham que dá pra continuar assim ou não. Porque meu foco aqui vão ser as competições de mata-mata. Então vamos lá pro jogo contra o Botafogo dia 14, daqui a quatro dias, né? E vamos lá passar pra semifinal se tudo der certo. E vamos pro jogo de volta agora, hein? Fortaleza, Botafogo, Interflamengo, Palmeiras e Santos. E tem mais Grêmio e Atlético Paranaense também aqui, né? Que não deve ser jogado hoje. Provavelmente no próximo dia. Tá aí, ó. Próximo dia vai acontecer esse jogo. E vamos lá, pessoal. A gente já está praticamente na semifinal. Vale a pena lembrar, né? Do que aconteceu na fase anterior com o Botafogo, né? Eles perderam de 4x0 pro Galo e viraram, né? Perderam de 4x1, na verdade. E viraram no jogo seguinte, né? Pra 4x0 e se classificaram. Vou pedir um conselho aqui, ó. Gabriel e Kaká? Hum... Pode ser Kaká e Natan. Eu vou com essa formação, acho ela melhor. Como a gente já está com vantagem no placar, né? Fabrício e Vinícius. Fabrício, Pigode e Felipe, né? Jean Carlos e David e Arezzo. Não. No ataque vai ser João Paulo e Arezzo. E aí no banco aqui, ó. O Fábio já voltou, né? Então a gente pode colocar o Fábio. Cadê o Fábio, hein? Tá aqui já no banco, hein? Tá com a condição caindo. A gente pode colocar ele nesse jogo. E vamos lá, pessoal. Sem muitas enrolações. É isso aí. O Botafogo novamente vem com o mesmo time. Eu não lembro direito. É, praticamente o mesmo time. Eu acho que o Copete não estava no jogo passado, não. E eu mandei os caras se divertirem ali. Eu acho que não foi a melhor palestra, não, viu? Pensando aqui agora. Eu não tenho certeza. Estou pensando aqui na Sul-Americana, né? Se vai ter uma outra inscrição na próxima fase. Eu até acho que tem. E aí dá para me inscrever os caras que não ficaram inscritos. Eu sempre dou esse vacilo. Eu tenho o costume, às vezes, de passar de férias quando não tem muita... Quando não tem nada de importante. E eu acabei passando um dia de férias eu esqueci da inscrição. E aí... E nem precisava de ter passado um dia de férias. Porque o jogo está tão rápido, né? E tomamos um gol do Marcelo Beneveduto aos 11 minutos. Mas não tem problema, pessoal. Já vamos falar para os caras aqui alguma coisa? Tipo, vamos pedir mais, né? E vamos mandar o time para positir, para atacar, vai? Isso é normal o Botafogo fazer um gol. Porque a gente, que era não a linguagem corporal, né? Do meu time, não estava... Como se diz? Eles não estavam para vitória, né? Já estão achando que já ganhou. Esse que é o problema, às vezes. Até é normal tomar um gol do Botafogo, mas acho que dá para virar, hein? Hum... Quase Matheus Reis. Formação também com os alas é mais para poder... É... Colocar o Matheus, né? Para poder ganhar de jogo, para poder ver se ele é bom ou não. Teve esse fator também. O Fernando, eu estou gostando dele. Desde o início. O Fernando é muito bom. Olha o Fernando, ali do esse. Hum... No último segundo, ele não conseguiu chutar. Se o Fernando for bom, o Matheus Reis também, a gente já tem dois laterais muito bons, né? Eles são altos, né? Tem estatura. O Matheus... Matheus, não. O Fernando, ele sabe cruzar na área muito bem. Tem uma dificuldade ali, né? Na defesa, mas, né? Isso dá para relevar de vez em quando. Mais um ataque do Botafogo. Tomar cuidado. Esse cara, Alexandre, é bom. Copete não conseguiu cruzar. Quase mais um gol do Botafogo. Vai terminar o primeiro tempo. A gente está muito melhor em estatísticas que o Botafogo. Porém, as duas oportunidades mais claras foram do Botafogo. Teve uma nossa também, né? O Cavalieri está até com a nota boa aí. 7.0. Não estou contente com a exibição. Eu quero pelo menos um empate, né? Para não atrapalhar também aqui a sequência de bons jogos, né? Eles fizeram duas substituições lá, né? O Cano saiu, saiu mais outro ali que eu não vi. Boa defesa do Felipe Alves, hein? Matheus Reis está bem cansado. Não sei se eu trouxe o Cortes. Cortes poderia ser um cara para esse jogo aí. Boa, Matheus Reis. O Ares está um pouquinho apagado, né? Talvez seja a marcação do Botafogo. Ó o Matheus Reis. Boa! Boa, Matheus Reis. Boa, João Paulo. Pela assistência do cara aí, hein? Abrir esse bigode participando também. Legal ali. A Libertadores ano que vem é realidade, pessoal. Seja pela Copa do Brasil, seja pela Sul-Americana ou pelo Brasileirão. O time está jogando muito bem. Tem muita peça boa aqui. Tem muita peça boa. Dá para fazer um negócio muito legal aqui. Boa! Mas não tem problema, não. Tem problema perder esse jogo, não. O negócio é classificar, hein? O Natan deu vacilo ali também, né? Vamos acordar aí, time. Vamos acordar aí, time. Tem que adiantar meu time. O time não sei. Meu time não está jogando bola nesse jogo. Eu sei. Já fizeram 4x0, mas... Pô, tem que acordar aí, ó. Se o Botafogo faz esse gol aí, é 3x1. Faz mais dois, eles classificam. Então, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Está muito desligado meu time. Meu Deus. Eu vou mandar meu time um pouquinho para frente aqui, porque, né? Colocar o Fábio. Vou colocar aqui o... Eu não tenho outro armador, né? Deixa eu colocar o Elton Ney também, que ele joga nessa função de vez em quando. Não acho que ele é tão ruim. Vamos colocar o Juninho também, vai. Tomar cuidado, porque esse Botafogo faz um 3x1. Fica tão feio a classificação. Mancha um pouquinho, né? Esse Anderson aí, o Botafogo contratou ele recentemente. Eu não estou vendo o Pedro Raul, que é um cara que eu queria ter no meu time. Olha só. Fábio, pênalti? Dá para empatar o jogo, hein? Vou deixar o Arezzo para cobrar esse pênalti aqui. Tem que ver se foi pênalti também, né? O árbitro pode... O VAR pode anular, né? Agora eu já vi que ele anula pênalti, né? O que eu achei sensacional. Mas ele assinalou, pessoal. Está lá. Arezzo na cobrança. Arezzo está meio sumidinho, né? Vamos lá, vamos acordar aí, Arezzo. Vamos fazer um golzinho. É o primeiro pênalti que o Arezzo perde. Meu amigo, eu estou perdendo pênalti demais. Meu time está muito... Está bem intenso nessa questão de pênalti, hein? A gente vai perder o jogo. Mais um jogo que a gente vai deixar de ganhar ou empatar, pelo menos, por conta de um pênalti mal batido, né? Está aí o Nathan perdendo o tempo de bola. 3x1 para o Botafogo. Meu time realmente está apagado, né? Acho que eu devia ter recuado minhas linhas. Olha só, quantos jogadores botafoguenses aqui. O Botafogo fez exatamente parecido contra o Galo. Perdeu de 4 o primeiro jogo, 4x1. E depois ganhou de 4x0. Mas nesse caso aqui, não foi suficiente. Em 3x1 somente para eles. O Arezzo perdeu um pênalti aí. Tudo bem. Não estou contente. Não, eu vou falar que foi boa. Parabéns, vai. Vamos parabenizar os caras. Foi uma passagem de fase. O Flamengo passou nos pênaltis ou prorrogação. Pênaltis, olha só que legal. Foi emocionante aqui então, hein? O Palmeiras passou no agregado em 4x3. E a gente passou do Botafogo no agregado 5x3. Legal. Teve jogo da Sul-Americana também, ó. O Corinthians já ganhou o primeiro jogo dele. Bahia empatou. O Nacional ganhou o primeiro jogo contra o San Lorenzo. Esporte Cristal ganhou do Argentino Júniors. Próxima, a próxima decisão nossa vai ser, ó. Ganhamos 3 milhões, hein? Nossa próxima decisão vai ser ali contra, deixa eu ver aqui. Vai ser contra... É, a decisão mesmo vai ser contra o Atlético Nacional, né? O próximo jogo é contra o Fluminense. Na mesma pegada, time reserva, auxiliar comandando. E vamos pra essa grande decisão aí contra o Atlético Nacional, hein? Vamos aí pro jogo contra o Fluminense, que é o último colocado, pessoal. Último colocado da Liga. Em teoria, a gente pode... A gente vai conseguir uma vitória aí com time reserva, né? Então, vou continuar mantendo time reserva. Contra o Palmeiras é que vai ser um pouquinho mais difícil. Chegou a observação aqui, né? Julián Fernandes. Vamos aqui pra escalação, pra tática, né? Vou manter esse time aqui mesmo, essa formação, melhor dizendo. E vamos pedir um conselho aqui do meu auxiliar. Né? Com os reservas, né? Excluindo o goleiro, né? O goleiro não vai ser reserva, não. Porque aí complica, né? Messias e Derley, não. Derley só vai ser titular quando eu tiver no jogo. Vou colocar o Cortez, ou será que vai ser o Matheus Reis? Não, o Matheus Reis, pra melhorar a forma dele. Juninho, Nonoca, Raul de Neymaral, Ayrton, David. É, um bom time, hein? Só vou substituir aqui a zaga. Vou colocar o Rafael Dumas. Ah, e vou colocar o Gustavo Coutinho também, vai. Colocar o Rafael Dumas. Cadê o Dumas? Tá aqui, ó. Beleza, esse time tá certinho, pessoal. Agora é só esperar as horas passarem aí. Vamos mandar meu auxiliar e vamos pra decisão contra o Atlético Nacional, que eu tô ansioso, hein? Tá aí, pessoal, vamos lá. Eu não tô ligando muito pro Brasileirão, como eu disse, né? Então vamos lá. Com o meu auxiliar, perdendo ou ganhando. Não me importa por enquanto. Depois a gente foca aí no Brasileirão. Acho que ano que vem a gente vai ter um time muito melhor pra poder conquistar esse Brasileirão ou tentar, né? É, a gente acabou perdendo. Com o time reserva, jogamos... É, foi um jogo equilibrado pelas estatísticas aqui. Vamos ver os gols? Pelo que eu entendi, o Fluminense decidiu o jogo no primeiro tempo, né? E o jogo era na nossa casa, hein? Ó, falha ali do Dumas. Messias, né? O Messias tá falhando demais esse tempo de bola, hein? Só que ele tá sem ritmo também, né? Outra falha ali defensiva agora do Fluminense. E o Ayrton com categoria, né? Bacana demais. Ah, o gol de falta, né? No primeiro tempo ainda. Tá lá o gol do Digão. E o Messias falhou de novo. Deixa eu ver a... Ó, o Messias... 6.6. Felipe Alves 6.2. Hereda 6.6. É, a defesa não foi o ponto forte desse jogo, não. Messias era meu titular absoluto, hein? Quem diria? Tá só caindo. Bom, o Messias tá só se valorizando também. Eu vou conseguir vender ele bem caro se eu quiser ano que vem. Minha zaga vai ser basicamente Natan, o Gabriel, o Kaká. Vai ser basicamente isso aí. Talvez eu traga um outro cara, né? Maior, mais alto. E vamos lá pro dia 21. São quatro dias pra descansar o time. Duas derrotas seguidas aí. Tomara que não inteiramos a terceira, né? A moral vai cair pra caramba. Vamos lá, jogar em casa, hein? Vamos lá pra decisão, pessoal. Aqui eu vou escalar um time bastante sul-americano, digamos assim, né? Tem muito jogador aqui que tá indisponível. Eu vou colocar todo mundo que é sul-americano nesse elenco principal. Acho que é importante, né? O sul-americano jogando agora. Amaral. Vou colocar o Ugart, que já tá em campo. Deixar o Jean Carlos aqui. O que mais aqui? O Celie. O Celie tá voltando de lesão, então não dá, né? Matheus Reis tá inscrito, né? Vou colocar o Felipe no lugar do Juninho. É, de sul-americano mesmo. Arezzo, Amaral e Ugart. Três Uruguais, inclusive, né? Três Uruguais. Coincidência pra caramba. O Fábio machucou durante a semana aí. Vou colocar o Nathan e o Gabriel. Perfeito, o time perfeito. Fabrício Bigode na direita por quê? Não entendi. O Celie tá doidão, hein? Tá doidão. Deixa eu... Ainda bem que eu vi isso aqui. Eu nem tinha percebido, hein? Ah, é porque eu não escrevi ninguém. Que legal. O Hereda não tá inscrito. O Cascardo não tá inscrito. Tá faltando um aqui, hein? Quem que é o um que tá faltando? Cadê o Fernando, hein? Nossa, ele não escreveu o Fernando também. Que beleza, hein? Mas na próxima fase vai ter inscrição. Beleza, vamos assim então. Fabrício Bigode ganha a chance aí na lateral direita. Engraçado, eu pensei em ter visto o Fabrício Bigode não tá inscrito na Sul-Americana. Engraçado isso aí. Eu pensei em ter visto ele fora da inscrição. Não sei se eu tô enganado. Posso estar enganado também, né? Vamos lá, os solo-americanos hoje vão ser os determinantes pra vitória, hein? Primeiro ataque parece ser do Atlético Nacional, os 18 minutos. Não, primeiro ataque, né? Primeiro ataque que eu tô vendo. Boa, Fabrício Bigode. Boa, Arezzo. Olha o Ayrton aí. Boa, Ayrton. Tá lá. Melhor do que o João Paulo, hein? Fez a função ele melhor, hein? Só na correria. João Paulo entra no segundo tempo. Bom, são 39 minutos, é por isso que eu tô falando, pessoal. E eu confio demais nesse título, porque o Atlético Nacional é um time forte. E eles não deram nenhum chute no meu gol ainda, a gente vai fazer o segundo gol. Tá aí, por isso que eu tô falando, a Sul-Americana, pra mim, se eu não pegar um time brasileiro na reta, tá bem encaminhada, viu? Tá bem encaminhada, é só ir jogando. O Atlético Nacional, que é um dos times mais fortes da competição, não chutou no meu gol. A gente abriu 2x0 no placar aí. Tá aí, ó. Eles têm até posse, mas chute mesmo eles não têm. E dá pra fazer mais gols, muito mais. Boa, Felipe. Boa. Hum, goleirão pegou, foi até bem na cagada, eu acho, mas pegou. Bom, tá aí, pessoal, 2x0, 2x0, tranquilo. Um chute apenas do Atlético Nacional, que não foi no gol, inclusive. Eu vou falar que eu não tô contente, mas até que tô contente sim. Beleza, sem alterações por enquanto, daqui a pouquinho eu coloco o João Paulo. Boa, Felipe Alves. Vou substituir aqui, aproveitar esse lance. E vou colocar aqui o Raul, né? Pode ser aqui e eu coloco o Gat mais adiantado, porque o Felipe tá bem cansado. Vou colocar aqui também o Nen. E vou colocar o João Paulo no ataque. São as três mexidas aí até o final do jogo, que não tá parecendo ter muito mais lance não, né? Engraçado. Agora que eu pensei, o Gabriel também tava fora da inscrição, hein? Eu acho que eu tô enganado pra caramba, viu? Eu acho que eu tô enganado pra caramba, então. Pensei em ter lido lá que o Gabriel tava fora, o Fabrício Bigode tava fora. O próprio Matheus Reis eu acho que tava fora também. Teve uma conversa de vestiário durante a semana, que os caras ficaram descontentes. Eu prometi alguma coisa, só não sei o que que eu prometi. Eu não lembro mais. E eu não sei se nessa promessa eu já tinha como inscrever e os caras foram inscritos, não sei. 2 a 1. Aí já ficou perigoso, hein? Aí já não ficou tão tranquilo mais, hein? Gabriel vacilou aqui. Tô encucado com isso agora. Eu lembro que eu tinha lido que o Matheus Reis não estava inscrito. Matheus Reis, o Fabrício Bigode. Tanto que ele ficou descontente comigo. Se alguém tiver, conseguir desvendar o mistério aí, eu agradeço, viu? Porque eu acho, eu acho, eu acho que não tinha como inscrever mais, então não tem jeito de... Boa, João Paulo. Então, em teoria, não teria jeito de me auxiliar, tem inscrito os caras depois, né? Por ele ser ficado descontente, não sei. Olha lá. Vai acabar o jogo nesses 3 a 1? Eu acho que esse golzinho fora de casa... É critério de desempate, hein? Boa! 4 a 1 agora, tá tranquilo. Agora ficou tranquilo. Matheus Reis participou bem, né? Eu tô gostando dele. Bom, tá aí, pessoal. Ares, o melhor em campo. Dois golzinhos, um gol do João Paulo no final, um gol do Ayrton. 4 a 1 aí pra gente. Praticamente também passamos de fase aqui na Sul-Americana. Ganhamos. Ó, o Vasco goleou o Botafogo, né? Botafogo tem último agora. Olha só, hein? Tá variando bastante aqui. Anteriormente era o Fluminense, agora é o Botafogo, hein? Caiu bastante o Botafogo aí. Agora vamos lá no jogo contra o Palmeiras, dia 24, daqui a 3 dias. Naquele mesmo esquema, time reserva. E depois fazer o jogo de volta contra o Atlético Nacional. Vamos lá. Chegamos aí no dia do jogo contra o Palmeiras, hein? Palmeiras tá em terceiro lugar. A gente tá em sétimo, né? Estamos caindo aí, mas isso é normal. Igual eu falei, não tô focando no Brasileirão agora. Então, vou mandar me auxiliar comandar mais um jogo. Na sequência, a gente vai pegar aí o Atlético Nacional. Rotação completa. Felipe Alves vai pro gol, né? Tá, acho que pode ser isso. Vou deixar o David jogar, porque tem muito tempo que ele não joga. Vou mandar aí o auxiliar jogar contra o Palmeiras. Vamos ver o que acontece aí. Ó, ganhamos o jogo, pessoal. Gol do David. Então, tá aí, ó. Felipe Alves foi muito bem, parece. Aqui, ó. 7.8 foi melhor em campo. Legal demais. Meu auxiliar tá melhor que eu no Brasileirão. Tá aí. Se bem que eu ganhei bastante jogos também, né? Então, a gente assumiu que é a quinta colocação. Ainda temos jogos a menos, né? Deixa eu só ver o calendário do próximo mês. Esse próximo mês tem decisão contra o Atlético Paranaense, mais Brasileirão. Depois, mais decisão lá em setembro. Aí, vamos jogar contra o Nacional aqui, que já deve abrir vaga no próximo mês da Sul-Americana também, né? Eu tô mais empolgado com a Sul-Americana, porque eu vejo possibilidade de ser campeão lá. Só falta aí esse jogo aqui agora, pessoal. Só esse jogo pra terminar o mês e terminar aí as oitavas de finais, né? Só falta esse jogo pendente aqui nessas oitavas de finais. Vamos pedir aqui um conselho de seleção e vamos escalar o time, né? Eu vou jogar naquela formação nossa de três zagueiros, hein? Já que eu não tenho o lateral direito. Vamos lá. Kaká... Não, eu só vou tirar aqui o Messias. Não tô gostando mais do Messias, não. Messias vai acabar virando dinheiro aí no futuro, né? Vou acabar vendendo ele. Tá, acho que ficou legal, né? Eu vou tirar o... Não vou escalar nesse jogo o Rodrigo Amaral. Acho que é assim que ficou perfeito. E vamos lá, pessoal. Dá pra fazer mais uma goleada. Ah, o Ugat ficou descontente comigo porque ele não tá jogando muitos jogos, né? E ele completou o idioma também. Isso é muito bom. Vamos lá pro jogo contra o Atlético Nacional. Vamos lá, né? Estádio... É, tem bastante gente aqui. Não tá lotadaço porque tem aqui umas partes ali sem torcida, mas tá bem cheio, né? Vamos ver qual que é o comportamento do meu time tendo ganhado o primeiro jogo e jogando agora fora de casa contra o Atlético Nacional. Escanteio, primeiro lance, né? Boa. Boa. Nossa, isolou. O que que o Jean Carlos estava lá atrás pra bater o arremesso lateral, hein? Nossa, caminhou, caminhou, caminhou. Isolou. O time tem bem mais chutes que o... Que o Atlético Nacional que tá jogando em casa e precisa do resultado, né? Olha só. Quatro chutes pra gente, três do Atlético Nacional. Era pra eles estarem amassando a gente, né? Se quiser se classificar. Mas tá aí, pessoal. É por isso que eu falo. Eu acho que a Sul-Americana tá fácil demais, hein? Tá muito fácil pra gente conquistar. E o primeiro título internacional do Fortaleza, quem sabe, hein? Vamos ter um Nacional, Série B. E um Internacional, que seria a Sul-Americana. Boa, o Arezzo. Tá lá. 41 gols tem o moleque, hein? 18 anos. Tá aí. Eu não vi se o Arezzo completou ainda o idioma, né? Se ele já fala o português. Acho até que não. Quando ele tiver adaptado de verdade, esse moleque vai voar mais ainda, hein? Já tem que renovar o contrato dele e pagar uns 500 mil por mês, porque... Isso aí é certeza que vai dar certo pra uns bons anos, né? E acabou o primeiro tempo, né? A gente tá bem melhor do que o adversário. Mesmo assim, ainda deu uma alfinetadazinha ali pra ver se meu time volta um pouco melhor ainda. Hum, tomamos um gol. Voltou melhor não. Voltou melhor não. De jeito nenhum. Mas ainda tem... Os caras têm que fazer muito gol ainda pra poder virar isso aqui. Não tô nem mexendo muito, não. Não tô nem dando muita ordem, nada não. Porque, igual eu falei, esses jogos aqui eu acho que estão bem encaminhados. São bem fáceis. Legal mesmo vai ser jogar uma final contra um Corinthians, contra um Galo, por exemplo, né? Na verdade, Corinthians não. Porque o Corinthians tá na... A gente vai pegar eles em uma semifinal. Mas jogar uma final contra um Galo, por exemplo, vai ser decisão. Eu vou pausar o jogo toda hora, vou mexer, vou mexer. Mas aqui não... Já tá bem encaminhado. O time já tá jogando do jeitinho que eu queria mesmo. E mais um gol do Arezzo, né? O segundo gol dele aí. No final do jogo eu vou ver aí a artilharia do Brasileirão, a artilharia da Sul-Americana e a artilharia da Copa do Brasil pra ver como é que a gente tá, né? De artilheiro. Acabou que o Atlético Nacional até passou a gente em número de finalizações. Mas não tá tendo efetividade, né? Até que eles acordaram no segundo tempo também. Então até melhor. Tão vindo mais pra cima. Arremesso longo, vamos ver. É, não foi. Boa visão. Meu, foi boa. Foi boa. Foi um pouquinho forte, mas a visão foi boa. Opa, entregou pra gente o goleiro. Ih, o David tá machucado. Deixa eu substituir aqui. Não tem muito tempo de jogo mais não, mas é bom substituir, né? Fazer isso aqui. Só pra poder substituir mesmo, né? Boa. Será o hat-trick? Foi, valeu. Não vale, valeu. Tá aí, gol do João Paulo. Vai ser recuado agora, né? Tá aí, ó. Oh, mas não foi gol de primeira já, não? Não sei. Mas tá bom. Tá aí, 3x1. Vamos aceitar aqui a aplicação. E vai acabar o jogo, pessoal. Vai acabar o jogo. 3x1. No agregado aí, deu 7x2. Tá aí, Arezzo. Melhor em campo. Estou muito contente. Vamos lá. Tá aí, o estádio já apagou as luzes. A torcida já foi embora. O Tabar estava aqui de novo, né? Ele tava olhando o Gartiuarezzo pra convocar pra seleção do Uruguai. Isso é bom. Valoriza mais nossos atletas, né? Isso ajuda até em reputação pro Fortaleza. E tá lá, vambora. Vamos lá, vamos ver se a gente recebeu dinheiro aqui, ó. David, 7 dias lesionado. Quase 2 milhões aí de premiação. É bom, pessoal. A gente endividou o clube em teoria, nosso saldo global não tava muito bom no início. Mas o tanto de premiação que a gente vem recebendo, vem aquecendo aí o saldo global, né? A gente vai pegar o Lanús na próxima fase. Pra falar melhor do saldo global, 20 milhões, hein? 20 milhões de saldo global. A parte salarial que tá um pouco precária. Tá bem ruim, né? Mas tá bom. Vamos ver aqui só um negocinho, só pra validar isso aqui, ó. Na Sul-Americana, o artilheiro é o Henrique Almeida do Goiás. Mas o Arezzo tá em seguida aqui e o João Paulo também na sequência. Na Copa do Brasil, o Arezzo é o artilheiro e o João Paulo tá em segundo lugar. Legal. A gente tá na semifinal, hein? Na Copa do Nordeste foi o Arezzo, né? E por último, no Brasileirão, a gente tem o Fábio, né? Que se lesionou duas vezes seguidas aí e parou de jogar, né? Mas tá aí, tem oito gols aí no Brasileirão. No próximo mês, a gente vai ter que botar fogo duas vezes, São Paulo, Lanús duas vezes e Atlético Paranaense, né? Pela Copa do Brasil. Legal. Quero a opinião de vocês, pessoal, pra ver como a gente vai continuar essa saga aqui até o final do ano. Se a gente vai jogar somente jogos importantes, jogar os outros em off pra poder dar mais dinâmica e deixar o vídeo mais rápido, né? Ou se eu vou jogar todos os jogos e vou dividindo os meses em vídeos, né? Então é isso aí. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Se você não comprou o FM21 ainda, compre no link da descrição. Se você não deixou o like, deixa o like. E é isso aí, pessoal. Aquele grande abraço e eu fui!